E aí 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 Não sei se chega a ser um 4-2-4 e o Fábio já vai fazendo ali o passe pra dentro que golaço Que golaço Gol O ABC Felipe Garcia mostrando muito recurso O outro é o Fábio Lima, vem na canhota do Fábio Lima, cruza os dedos da torcida do ABC, vem o toque pelo outro Gol 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 O ABC Afonso pelo alto Queria disposição, queria mais fome, queria mais vontade Tudo isso muito bem mostrado pelo time do Marquiori nesse volta para o segundo tempo Copa do Nordeste que é o maior campeonato regional do país Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, olha só, entregou, entregou, entregou Gol 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 do ABC Pane no sistema Aí o goleirão Gabriel acabou perdendo a posse E o Samuel Ceará Comprimentou pro gol vazio Gol do ABC E o Samuel Ceará 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 E o Samuel Ceará